Fala pessoal, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. Ah, e a continuação do quadrinho que eu gostei muito do ano passado, o Batman, o Cavaleiro Branco, que a gente fez resumo aqui no canal, dá uma olhada depois, finalmente saiu. Olha, e vou dizer que essa primeira edição não me decepcionou em nada. Chamada Batman, a Maldição do Cavaleiro Branco, essa HQ continua a história daquele universo da minissérie Batman, Cavaleiro Branco, que eu falei aqui que nós temos um resumo, então dá uma olhada depois, o resuminho completo dessa HQ, que é um universo criado pelo artista e também o roteirista dessa minissérie, o Sean Murphy. E hoje nesse vídeo nós vamos trazer o resumão então da primeira edição dessa continuação da minissérie. O grande atrativo aqui dessa nova minissérie vai ser que vai ter a versão desse universo do Jean Paul Wallen, o Azrael. E também promete trazer um grande segredo da família Wayne que vai ser usado como arma pelo Coringa. Então bora lá conferir o resumo dessa primeira edição de Batman, Maldição do Cavaleiro Branco. Nós começamos essa continuação no passado, mas muito no passado mesmo, no século XVII em Gotham. E no meio de uma luta lá, Castlevania, de um lado temos o General Lafayette Arkham, e como todo Arkham aqui, ele está doidinho, lembrando-em muito o Coringa com suas risadas e até um vampiro também. Do outro, o Lord Wayne, brandindo um poderoso chicote, e tem um ajudante para lidar com o Arkham. O Lord diz para o General abandonar este vale e dar o que é dele. O Arkham responde, enquanto é imobilizado, que esta terra é amaldiçoada e que demônios habitam as florestas e a região. Wayne diz, desculpe, Lef, mas não acredito em maldições. E em seguida, crava sua espada nele e o atira em um fosso, alá 300 de Esparta. Lafayette mergulha na escuridão, enquanto solta uma longa gargalhada, ao mesmo tempo que a história revela que estávamos presenciando toda esta ação na mansão Arkham, que no futuro viraria o asilo que todos nós conhecemos. Nos dias atuais, vemos um funcionário dizendo ao Coringa que desligou as câmeras do asilo, e que ele e seus sócios estão muito interessados no que o vilão tem a oferecer. Ele o liberta de sua cela e entrega algo numa bolsa, que o Coringa tinha pedido. Os dois vão caminhando até a velha cela onde o vilão ficava. No caminho, o Coringa pergunta para onde foram todos os vilões. Um funcionário diz que foram transportados para outra localidade, enquanto renovações eram feitas no local. Detalhe, estas renovações fazem parte da iniciativa Naper. Isso mesmo, a outra personalidade que existe dentro do Coringa. Pois é, para quem não lembra, lá na primeira minissérie, o Coringa aparentemente ficou curado e adotou um novo nome chamado Jack Naper. E ele, ao longo da história, parecia realmente querer fazer o bem para Gotham, né? Já que ele começa a elaborar diversas iniciativas e planos para melhorar a cidade. Mas, infelizmente, no final da primeira minissérie, o Jack Naper voltou a ser o Coringa. Mas, o que parece, nem tudo foi em vão, porque diversos planos e iniciativas que ele criou enquanto ele era são começaram a ser implementados, mesmo ele virando o Coringa depois. E aqui, nessa primeira edição, o Coringão fica nervoso ao ouvir o nome Jack Naper e ele fala que são duas pessoas completamente diferentes. E ele e esse funcionário aí de Arkham acabam finalmente chegando na antiga cela do Coringa. Ele diz que precisa de algo que está ali para o seu ato final. Que irá surpreender Naper e o Batman. Enquanto olha para o conteúdo da mala de antes, o vilão fala. Este é o maior e sombrio segredo dessa cidade. O começo e fim de Gotham. Uma piada que somente eu sei. O Coringa então lembra que falta alguma coisa. O truque de fazer a caneta desaparecer, segundo ele. Homenagem à fala icônica do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas. E enfia a caneta no pescoço do funcionário. Explicando que eles precisam forjar uma fuga ao menos satisfatória. E isso era necessário. Enquanto isso, na mansão Wayne, o Bruce vai atrás do conteúdo que Alfred deixara a ele na sua última carta. Ele está embaixo da sua cama. E aparenta ser uma caixa muito antiga. Contendo documentos igualmente antigos dentro dela. Cortamos para o Batman e Gordon sendo chamados a Arkham. Para investigar como o Coringa fugiu da sua cela novinha. Não leva mais que dois minutinhos para o morcegão sacar que o funcionário estava mentindo e escondendo algo deles. Gordon lembra do que Naper falaram anteriormente sobre estas fugas de vilões de Arkham. Tudo era um jogo da elite de Gotham para lucrar com o desastre provocado nesses incidentes. Pois depois, eles lucravam com o jogo imobiliário comprando locais de Gotham destroçados. Usando o fundo de devastação do Batman. Querendo saber tudo, o Batman manda uma clássica intimidação perguntando onde está o Coringa. E claro que em segundos o funcionário abre o bico. E pessoal, só aquele recadinho básico antes de continuar a história. Não deixe de dar aquele joinha, comentar aqui no vídeo. Pode ser qualquer coisa que nos ajuda já bastante aqui no Youtube. E se puder também compartilha. Pede para algum amigo aí que gosta de quadrinhos, gosta de Batman. Para conhecer a Batcavera e se inscrever depois que vai nos ajudar bastante. Valeu gente! Então, os dois vão também até a antiga cela do Coringa que a gente viu antes. E no caminho o Gordon fala que enquanto o Coringa era o Jack Naper. Ele falava que naquela cela eles iam descobrir o verdadeiro Coringa. Sabe sei lá o que isso quer dizer. O Batman então começa a investigar ali aquela cela do Coringa. Ver todos os cantos. E para nossa surpresa e também a dele. Ele descobre uma passagem secreta. Aquelas coisas do Scooby-Doo de parede de pedra. Nessa cela do Coringa. Esta passagem leva até, ao que parece, o fundo de um poço muito grande. Estão lembrados lá do começo da edição, amiguinhos? O lugar parece ser antigo. E contém algumas inscrições na parede. Que parece ser alguma mensagem. Mas o Bruce não sabe dizer o que pode ser. É então que algo capta a atenção do comissário. E é o corpo de alguém que morreu ali. Dali vamos para a cobertura de uma magnata. Talvez alguém da elite de Gotham que falamos antes. Chamada Ruth. Aí esperando está o Coringa. Ele diz. Eu tenho algo grande. Algo que fará a casa cair em Gotham. Ruth para por um instante e só diz. Tire os pés da minha mesa caríssima. Ou seja, como ela não enxotou ele dali. Pelo menos a atenção dela o Coringa ganhou. Na Batcaverna temos um diálogo interessante entre Bruce e Dick. Que ainda faz parte da equipe de combate ao crime avançado de Gotham. Criada pelo Neyper. Dick pergunta por que Bruce ainda não se juntou a essa equipe. E é aí que o herói faz um longo desabafo. Você quer que eu admita? Ok. Neyper fez muitas coisas positivas. Ele expôs a corrupção e a contradição dessa cidade. Mas no processo precisou me derrubar para isso. Eu não estou brabo com Neyper. Eu estou brabo comigo mesmo. Eu não tenho desculpas por agir errado. Eu tinha apenas um objetivo com toda a minha tecnologia em fundos. E mesmo assim eu falhei. E a única vez que pude ver os meus erros foi porque o meu maior inimigo me mostrou isso. É por isso que eu não consigo me juntar à equipe. Porque eu não saberia quanto do Batman ainda me restaria. Bom, depois desse momento de terapia. Temos mais um drama agora na forma de Jean Paul Valley desse universo. Apresentado pela primeira vez. Aqui ele é um ex-militar e está com câncer. E é um câncer em estado avançado. Já que o médico que ele está se consultando dá alguns meses de vida para ele. E reparem na tatuagem militar da sua companhia. Onde há asas e uma espada flanejante. Itens tipicamente atribuídos ao Azrael. Ótima sacada. Enfim, ele quando está saindo dessa péssima consulta. Começa a ouvir vozes. E sai apressado dali. Sem as suas roupas. E começa a agredir funcionários que tentam ajudá-lo. Ele vai caminhando até uma capela. E somente ali, alguns companheiros seus que deviam estar o aguardando no hospital. Dizem que ele está alucinando de novo. E conseguem alcançá-lo. E voltando para aquele mistério, né? Daquele poço antigo. O Batman leva as amostras daquele corpo lá que eles encontraram nesse poço. Para a Batgirl ajudar ele nessa investigação. E antes deles começarem o trabalho investigativo. O mesmo trabalho sério, tenso. A Bárbara pede para o Bruce tentar conversar com alguém. Mesmo que seja alguém fora da Batfamília. Porque recentemente o Bruce perdeu o Alfred. Então todo mundo está muito preocupado com a saúde mental do Bruce. O Batman explica que pelos testes que ele já fez. O corpo data de mais de 300 anos. Anteriormente explica a ele. O asilo era conhecido como Forte Arkham. E pertencia a Lafayette Arkham. O maluco que vimos no começo da HQ. Bárbara reconhece esse nome. E fala que ele é conhecido como Vampiro de Gotham. E antigos poemas da cidade. Feitos para aterrorizar as crianças. Ela canta esse antigo poema. O Bruce, sempre racional. Ignora isso e conta que Arkham foi um antigo general. que controlava o vale de Gotham no século XVII. Bárbara completa. E ele também era um vampiro. Os dois se olham por um instante. E ela diz. Então, estamos em Gotham. Tudo é possível. Segundo os dados que eles analisaram dos seus restos. Ele morreu de tuberculose. E tinha uma corcova característica. O que dá certeza que se tratava de Lafayette. Outro detalhe é que Bruce ainda não conseguiu respostas dos dizeres da parede. E de um medalhão que estava com o corpo. É então que o Batman revela o conteúdo daquele baú antigo que Alfred falava em sua carta. Dentro dele, estava o diário de um antigo antepassado de Bruce. Edmund Wayne. Parente esse que viveu na mesma época do Arkham. Santa coincidência, Batman. E provavelmente era o caçador de vampiros do flashback do começo da HQ. Mas prova ainda é que neste baú estava sua super arma. Um chicote feito à base de couro de morcego. É, as coincidências não param. Ele então fala a Bárbara. Eu não sei o que o Coringa possui. Mas certamente é algo referente ao passado de Gotham. E de alguma forma envolve os Waynes. Voltamos para Jean Paul. Que conta a um padre sobre o pouco tempo de vida que ainda lhe resta. Este diz a ele que pode ficar ali na igreja o tempo que quiser. E fala que a família de Jean Paul está ligada àquela igreja há bastante tempo. Quando este fica sozinho, eis que o Coringa aparece. Ele sobe no altar da igreja e brandindo uma espada antiga, diz a Jean Paul. Você é um rei. O verdadeiro herdeiro de Gotham. Eles mataram seus ancestrais e roubaram suas terras por gerações. Jean Paul pergunta ao Coringa se ele é um anjo. Obviamente o vilão diz que é assim. Ele responde. Eu vim aqui para revelar o seu destino sagrado. A verdade por trás do seu nome. Deus precisa de você, Israel. Ele precisa que pegue a chama sagrada. Para corrigir os pecados que se alastram pelo seu reino. Derrotando o demônio. O homem que carrega o nome da família que amaldiçoou Gotham. Bruce Wayne. Enquanto diz isso, o Coringa entrega uma espada flamejante a Jean Paul Valley. Encerrando aqui a primeira edição dessa minissérie. E, gente, vou confessar que o Sean Murphy novamente conseguiu prender a minha atenção aí nessa abordagem dele tão complexa desses personagens do universo do Batman. A começar aí pelo Jean Paul Valley, né? Que ele pegou traços característicos do personagem que a gente conhece. Que é aqueles devaneios. Aquela confusão que ele tem na mente dele. E aqui ele tentou uma abordagem mais pé no chão. Pegando o Jean Paul Valley e colocando ele como um ex-militar. Que é o que a gente identifica que ele seja, né? E aí ele coloca ele como um ex-militar com estresse pós-traumático, né? Isso se adapta muito bem para as características do personagem do Jean Paul Valley. Então não ficou muito descaracterizado dele. E tem aqueles easter eggs, assim, que a gente vê. Que é aquelas menções para quem gosta mais, digamos. Ah, o Azrael, o Jean Paul Valley lá das antigas, dos anos 90. Que é o lance ali da tatuagem, né? Com a espada e as asas, assim, de anjo em chamas. Então ficou muito legal essa abordagem aí para o Jean Paul Valley. E aí eu fiquei muito instigado, assim, para ver o que o Coringa está manipulando aí o Jean Paul Valley dessa forma. Até não sei como que o Coringa tem acesso a tantas informações dele. Isso vai ser explicado. Mas ver o que eles vão aprontar para cima do Batman e do Bruce Wayne, né? Vai ser ao mesmo tempo as duas personas do Bruce Wayne. E outra coisa que eu já gostava na primeira parte da minissérie, lá no Cavaleiro do Branco. É a forma como o Sean Murphy trabalha essa crítica ao... Como o Bruce faz esse combate ao crime em Gotham. E é legal que ele tenta dar uma abordagem nem preto nem branco, né? Aqueles tons de cinza para... Como é uma coisa mais complexa, ele quer abordar um tema complexo, que é esse combate ao crime. Como o Bruce lida com isso, né? E como o Gotham reage a um vigilante, que é o Batman. Então, eu acho isso muito legal que ele não tentou uma abordagem maniqueísta. E eu acho que ele vai continuar explorando isso, né? A forma como as falhas e também os acertos que o Batman tem fazendo esse combate ao crime em Gotham. E por último também, eu achei muito legal essa abordagem. Como tem um Azrael, tem que ter aquela coisa mais fantasiosa, de cavaleiro. Então, coisa medieval. Então, eu acho que o Sean Murphy quis botar essa coisa do passado de Gotham lá do século XVII. Então, mostrando esse passado da família Wayne e a construção de Gotham. E aí, eu gostei que talvez tenha esse tom aí de pegar coisas medievais, né? Que tem ali o antepassado do Bruce Wayne usando um chicote lá, Simon Belmont lá do Castlevania. E um cara meio maluco ali que é para ser o Arkham lá. Que parece um vampiro, mas ao mesmo tempo tem umas coisas de coringa. Então, eu achei isso muito legal, sabe? É mais uma abordagem assim que você... Talvez ele tenha pegado de outras referências que agora eu não lembro. Mas eu gostei. Gostei dessa coisa do passado ali, uma coisa mais medieval, fantasiosa. Que eu acho que combina sempre quando tem o Azrael, o Jean Paul Valle. Tem que ter um pouco disso também. E agora eu quero saber o que vocês acharam. Vocês estavam esperando muito essa continuação de Cavaleiro Branco? Gostaram dessa primeira edição? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha. E se você quer mais vídeos da Bate Caverna por semana, nos considere a parte do Padrim. Tem o link na descrição. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.